Seja bem-vindo de regresso à Comissão Executiva. Estamos reunidos a falar sobre presidenciais, a conhecer os candidatos e os seus projetos pela voz dos mandatários para a juventude e apoiantes das candidaturas. E sobre este assunto eu gostava mesmo de vos desafiar a dizerem-me o que é que conheceram sobre o candidato que apoiam, que não é conhecido de todos ou que vocês próprios não conheciam. Eu já conhecia Fernando Nobre da sua obra humanitária e sempre a admirei e se calhar por causa da sua obra e também por aquilo que é o meu percurso sendo estudante de enfermagem me levou a apoiá-lo e a integrar a campanha dele, mas para além da política é isso. Como pessoa? Primeiro. Como pessoa, uma pessoa bastante divertida de manhã, uma pessoa com bastante sentido humor e cheia de histórias, cheia de conhecimento, de relação ao mundo, cheia de sonhos e se possa aqui dizer cheia de utopias que de certa forma dá algum sentido àquilo que nós estamos aqui a fazer. É um homem sonhador que de facto acredita que podemos todos viver melhor. Mas assim, também perguntar-lhe quem é o Manuel Alegre que apoia? Eu, para dizer a verdade, não estabeleci uma relação assim de proximidade com o candidato, aliás a campanha acho que nem sequer permite muito isso. Agora, posso dizer que descobri uma faceta que não reconhecia a capacidade de auto-humor, mesmo em público, em algumas ocasiões, de ter a capacidade de se rir de si próprio. E acho que, até por contraste com o atual Presidente da República, acho que falta um bocadinho disso. Só se rir da gente, não é? Exato. Não diria tanto, mas essa capacidade de autocrítica e de saber que há momentos sérios, mas também saber que não nos podemos levar demasiado a sério. A política é levada demasiado a sério aqui em Portugal. No fundo é uma ideia de proximidade, não é? Às vezes há uma solenidade e uma rigidez que parece que querem pôr a política num lugar à parte da vida. Como se houvesse o templo dos fatos gravata, que é o templo da política, o templo numa espécie de solenidade, de rigidez, de formalidade até excessiva da política, que se fosse o lugar da... e depois houvesse a vida real, entre aspas, que é para os outros e é para... E não devia ser assim. E acho que não pode ser assim mais. Acho que as ideias têm de ser ideias apaixonadas, vitais, ligadas à nossa vida concreta. Mas mas de certa forma se criou alguma barreira. E para isso é preciso a cultura, e só há humor e ironia quando há cultura, e uma proximidade com as pessoas, não vermos a realidade, e não sei se se pode dizer isto no Diário Económico, mas não vermos a realidade através dos números, através do vocabulário... Não ver só. Só. A política também não são só números, não é? Mesmo para nós. A política também não são só números. Também gostava de saber... Sim, mas isto também é uma autocrítica. Eu próprio às vezes cometo esse pecado. Sim, mas quer dizer, a discussão anda sempre à base dos números, e sobre o déficit, e sobre o crescimento económico, e acabamos por nos esquecer o que é que isso reflete nas pessoas, o que é que certas medidas vão refletir na vida das pessoas. E nós não temos a noção da quantidade de pobreza que ainda existe no Portugal, a poucos quilômetros de Lisboa. Nós temos. Nós não temos a noção da que não tem. Eu tive a infelicidade de já ver alguns cenários de pobreza em Orém, em Orém, numa aldeia chamada Ferecianda, que não é assim tão longe de Lisboa, há pessoas a viver em chãos de terra batida. Isto é a nossa realidade. E nós passamos a vida a discutir números, a discutir crescimentos, mas esquecemos que essas pessoas vivem em chãos de terra batida ainda em casa. Será que a nossa pobreza não é também a nossa vergonha? Isto é inadmissível e, de certa forma, é contra isto. Parece que a classe política chegou a um conformismo em relação ao estado de coisas a que chegámos e em relação à pobreza que existe. Eu achei também que o discurso de dizer a classe política, como se fossem os eles e nós fôssemos os coitadinhos dos nós que temos de pedir, acho que isso também não é a boa solução. Mas por isso é que nós também temos aqui discutir e temos de pedir soluções... Mas é o discurso de Fernando Nobre, é dizer, eles, a classe política, o sistema, e eu estou de fora e sou bonzinho. Acho que isto não é a via, porque a política é a via da transformação. Mas falta a humanidade à política também, ou não? Mas, de certa forma, o discurso de Fernando Nobre é apelar às pessoas e... Sim, mas se perguntar a Fernando Nobre e dizer, direita ou esquerda, que política? Não, não tenho. E ele diz que é o humanismo. Isto eu acho bem, mas é um consenso vazio, é um consenso módulo. Falta aí um rumo também, é isso. Mas, de certa forma, o apelo de Fernando Nobre é para que os cidadãos se envolvam mais na política e que peçam responsabilidades aos seus políticos e que também eles se sintam responsáveis por isso. Eles são políticos, os cidadãos são políticos. Sim, portanto eles têm de fazer parte da solução. Sim, não existe classe política, muito embora seja uma terminologia muito utilizada ultimamente. No meu entendimento, tal coisa não existe. Aliás, se alguma vez se vier a constituir uma classe política, uma elite política, é precisamente porque o fosso entre a política institucional e a política comum de massas, como há pouco dizia hoje, a política do fato ir da gravata e a política do nosso dia-a-dia, se divorciaram de tal forma que a política institucional ficou sempre nas mãos dos mesmos. Mas eu acho que aí é que o contributo que nós temos que dar é para garantir que não existe essa barreira entre uns e outros. se ela existe hoje de facto. Eu juro que sim, que é evidente. Há um divórcio entre a política das esferas institucionais e a política, digamos, de massas do nosso dia-a-dia, do local de trabalho, da escola, da nossa rua. Mas não podemos disparar em todos os sentidos como se não houvesse responsabilidades objetivas claras, pessoais e coletivas de determinadas entidades, partidos, pessoas, etc. E de cada cidadão? E de cada cidadão, como é óbvio. E de cada cidadão, como é óbvio.